Oi, oi, minhas amigas! Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Meninas, hoje é um vídeo muito, muito, muito feliz! Quero que vocês fiquem aqui do começo até o final, porque hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas caixinhas dos padrinhos, gente. Sim, o casamento está cada dia mais próximo. Não tem como, né, gente? Tá muito pertinho. Eu tô assim, ó. Meu Deus! Já tá chegando. Então, amiga, fica aqui hoje que a gente vai mostrar pra vocês as caixinhas dos padrinhos, quem foi o nosso fornecedor maravilhoso. Só tem que falar coisas boas, graças a Deus, só experiências muito positivas. Então, amiga, tô chegando aqui no canal a primeira vez, curte muito o vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? Não deixe de ativar as notificações, tem um sininho aí na tela aí, se você acha aí. Ativa as notificações, clica pra vocês sempre receberem vídeos novos quando eu postar aqui. Tá bom, amiga? Vambora pra mais um vídeo. Eu tô muito emocionada, já chorei muito já. Então, hoje eu quero mostrar um pouquinho pra vocês das caixinhas dos padrinhos, gente. É um momento muito importante na vida de uma noiva. Vambora! Gente, essas caixinhas, elas representam muito pra mim, pra mim e pro Anderson, né? Eu vou falar tudo pra mim, gente, porque é o casamento da noiva, tá? Iiiiih! Eu tô gravando aqui. Lá vem a história. Tô brincando, gente. Mas eu vou falar pra mim só pra... Porque a noiva, ela gosta de organizar, né? Ela gosta, então... É. Eu vou estar indignada. Você organizou mais, né, amor? Sim, amor, eu organizei tudo. A verdade é essa. Tudo não. O que você organizou? Ó, aí, amor, que cor que a gente vai ser? Amor, não sei o quê. Tá bom, amor, vamos lá. Gente, é... Primeiramente, quem fez os nossos caixinhos foi a Lepoá Convites. Assim, gente, de verdade. É a dona, eu tive a graça de conversar com ela, que é a Tati. Ela é uma pessoa excepcional. E não achem que ela me traça bem só porque eu sou influenciadora. Gente, a empresa é gigante. Inclusive, a minha cerimonialista conhece ela, já trabalhou com ela. Fala, assim, que não tem erro com eles. Qualquer pessoa que for fazer, gente, não pensa em ser influenciadora. Por isso que dá tudo certo. Não. A verdade, gente, é que eles fazem um trabalho incrível. Eu já tô falando aqui. Porque, assim, se você é a noivinha, vai casar, conhece uma amiga que vai casar, entre em contato com eles primeiro, gente. Porque, assim, se você entre em contato com eles primeiro e com qualquer concorrente, você vai ver a diferença. Eu fui muitos fornecedores, gente. Eu passei, olhei, vi muita coisa, mas nada se comparou. É o trabalho que essas meninas fizeram, gente, de verdade mesmo. E, assim, desde o princípio que eu mandei mensagem pra elas até chegar na minha casa. Que até hoje elas sempre mandam mensagem, conversam e tal. Então, assim, gente, é um trabalho incrível com essas meninas, sabe? Tá? Então, eu quero mostrar pra vocês, gente. Primeiro agora, nesse primeiro momento, eu vou mostrar pra vocês os caixinhos dos padrinhos. Depois eu vou mostrar os convites, tá? Então, meninas, falando nisso, eu vou selecionar algumas seguidoras minhas aqui de Minas Gerais pra ir no meu casamento, tá, gente? Eu vou selecionar, não. Eu vou ver como que fica mais fácil, gente, pra eu trazer algumas de vocês. Se eu pudesse levar pra todo mundo, mas vai até lá, isso vai ter tudo. Depois a gente fala isso no outro vídeo. Vamos falar das caixinhas, tá, amor? Aproxima aqui pras meninas verem. Amigas, ó, a caixinha veio toda linda. Eu quero que vocês vejam, gente, esse trabalho aqui já vem todo na caixinha. Olha que lindo. Sabrina e Anderson. Veio essa fita aqui artesanal, que as meninas falam, não é, amor? Acho que é. Isso. E aí, veio, aqui, ó, pros nossos padrinhos, aos queridos Carolina e Fernando. Tem muitas caixinhas aqui, gente. São 20 padrinhos, 10 casais. Então, é bastante coisa. Mas a gente tá muito feliz, a gente tá compartilhando, né? E, ó, eu vou abrir aqui junto com vocês, com coisa que eu já não abri, né, gente? Pra ver, esse lar é falso, Sabrina. Só falso. Olha isso, gente. Ficou muito lindo. Ó, essas são as caixinhas dos padrinhos que são casais. E, gente, essa caixinha aqui é da Carol com o Fernando. Carol é uma das minhas melhores amigas. O Fernando é primo do Anderson. E a gente juntou os dois, assim. E aqui vem, gente, todo esse trabalho. As meninas colocaram também uma mensagem, né? Que eu que escrevi e falei pra elas colocarem. E aí, você pode escrever do seu jeito. Pedir pra elas colocarem. Aqui é o nosso brasão. O brasão que fala, né, amor? Isso. Olha que lindo que ficou a letra e tudo. Com carinho de Sabrina e Anders. Ai, que lindo que ficou. E agora eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro, gente. É a caixinha bem espaçosa. Achei bem espaçosa. Eu quero incrementar algumas coisas pessoais, né? Que me remetem à família, aos amigos ainda. Esse daqui foi o que as meninas me mandaram, gente. Tercei noção que eu não precisei me preocupar com caixinha. Não precisei me preocupar com o manual dos padrinhos. Gente, assim, só precisei me preocupar em descer lá embaixo pra pegar no correio. E de resto, gente, não precisei me preocupar com nada. O manual dos padrinhos, gente, impecável. Tudo combinando. O verde e o livro vai ser a cor do nosso casamento. Então, assim, tudo muito, muito impecável. Manual dos padrinhos, as flores, Sabrina e Anderson. Olha aqui, gente, que delicadeza. Vem com esse... Eu gosto desses detalhes, sabe, meninas? Com esse... Nem é um grampinho, mas achei tão delicado. É tipo um broche, não é broche, né? É, eu acho que... É um alfinete, né? Elas podiam muito bem grampear, sabe? Mas não, nem tão delicado, tão bonito. E é um papel muito bom, tá, gente? Tipo um papel cartão, algo assim. Aí veio a data do nosso casamento. Olha lá, dia 29. Veio aqui tudo escrito, padrinhos. E veio também com as madrinhas podem se vestir, né? Da forma que elas se sentirem mais confortáveis. Aqui os padrinhos. E ficou muito impecável mesmo, né, gente? Ficou tudo muito lindo. E aí veio esse suporte aqui pra pulseira. Gente, eu achei isso que tão bem pensado. Que é umas coisas que eu nunca iria pensar na minha vida. Eu falei, quando? Gente, acho que se eu fosse fazer por minha conta, eu ia pegar a pulseira e um pouquinho. Porque é umas coisas que a gente que não vive nesse mundo do casamento não entende, né, meninas? Olha, e olha os detalhes. O cordãozinho da pulseirinha, gente. A pulseirinha foi as meninas que fizeram também, tá, gente? Fizeram, mandaram. Eu não sei nem de onde que veio, gente. Só sei que ficou tudo lindo. Olha aqui pra vocês verem o cordãozinho. Vem a de coração também. Olha, e pra você usar e arrasar no grande dia. Ficou muito bonito, gente. Veio suporte. Veio a gravata também, gente. Olha isso. E é uma gravata de uma qualidade excelente também. Eu gostei muito. Pra usar no nosso grande dia também. E vem esse suportezinho, gente. Vem tudo muito bem arrumadinho. Essa palinha aqui de baixo, sabe? Pra dar esse aconchego. Enfim, gente, é só elogios mesmo que eu tenho que fazer isso pra essas meninas. São muito cuidadosas. São muito queridas. E essa é a caixinha dos padrinhos casados. Pra mostrar pra vocês dos solteiros. Ó, já até desamarrei o lacinho aqui. Essa daqui é da nossa madrinha Camila. A Camila, segundo ela, ela iria no casamento ser madrinha mesmo que a gente não a convidasse. Não, ela queria ser dama de honra, né? É, ela queria, gente, um cargo... Eu vou até falar pra ela assistir esse vídeo. Ela queria um cargo, assim... Diferente das madrinhas. Madrinhas todo mundo já era, segundo ela. É, eu acho que ela falou assim, ah, madrinha é pouco pra mim. Ah, agora, inclusive, eu postei no Instagram, a gente conta pra vocês. Falei assim, uma seguidora perguntou. Já tem da minha? Você falou assim, temos sim. Falei que eram três meninas, um menino e duas pessoas muito especiais pra gente. Que ia levar a Nossa Senhora. Ela tirou o print, porque ela não tem Instagram mais pra gente. Ela é... Ela é pirada. Aí ela tirou um print e falou assim, Sabrina, quem vão ser essas pessoas? Aí eu tive que explicar pra ela que não era ninguém, assim, gente. Que, sei lá, a Carol mesmo, minha amiga. Não eram os padrinhos, né? Não eram nenhum dos padrinhos. Que era uma pessoa muito querida pra gente, que ia levar. Aí expliquei pra ela quem era e tal. Não vou falar pra vocês, porque... Outro dia eu conto. Mas aí tive que explicar e tal. E ela brava isso. Enfim. Mas ela vai ser nossa madrinha. Ela vai entrar com o Gabriel, que é meu primo também. E... Mas ela tá desgraçada, gente. Já foi minha notação. Mas olha, deixa eu mostrar pra vocês a caixinha dela. Tô pensando em colocar uns chocolates também. Algo assim. Pra incrementar a caixinha. Que personal nem precisaria, né, gente? Isso daqui é tudo frescuritinho. Olha. Aí as meninas têm esse cuidado de fazer só pra madrinha, né, gente? Pra não ficar aquela caixa gigante também. Vem a escrita aqui, toda linda. Gente, eu fico impressionada. Olha que cuidado, gente. Esses passarinhos aqui tão lindos, né? Acho que representam muito eu com o Anderson. Veio também, gente. Olha que linda a pulseirinha pra minha amiga Camila. E o manual da madrinha dela, né? Que aí, gente, olha pra vocês verem como que as meninas são cuidadosas. Esse assinete tá aqui porque é onde vai ser a recepção. E aí eu tirei. Mas, ó. E aí as meninas são tão cuidadosas, gente. Que elas deixaram só... Como ela vai ser a madrinha, deixaram só o da madrinha. Eu achei assim, a gente tinha um cuidado. De uma cinese. E a gente gostou muito, gente. De verdade mesmo. A gente tá muito feliz. É, tá chegando pra cada dia mais perto. Faltam agora praticamente três meses, né? E como o tempo passa rápido, a gente marcou o casamento, faltavam dez meses, né? Não, é, é. Dez meses? Não, onze meses. Não, dez meses. A gente marcou em agosto. É, dez meses. Dez pra nove meses, na verdade, né? A gente marcou em agosto o casamento. Agora a gente já tá em... Em março. Em março. Já passaram, tipo, seis meses já. E aí, agora que chegou as caixinhas, os convites também chegaram. A gente tinha até um aqui perto. Deixa eu tirar. Porque depois, em outro vídeo, eu faço pras meninas e mostro os convites também. A gente fez com a Lepoá também. Os convites assim. Ai, gente. Ficou impecável. Mas eu só tenho a agradecer mesmo as meninas da Lepoá. Muito obrigada. Inclusive, convido vocês a seguirem, tá? Vocês, principalmente noivinhas ou futuras noivas. Segue, gente. Porque, como eu disse pra vocês, vocês já tem um fornecedor top. Que vocês vão confiar e vai dar tudo certo. Gente, mas eu tô muito feliz. Muito contente. Muito alegre. Comenta aí. Deixe aí seu comentário. Se você gostou da caixinha. Deixe também alguma ideia pra incrementar. Se você tá pensando em colocar uma xícara. Ou então um chocolate. Ou algo assim. Então, deixe aí o seu comentário, tá, gente? Não esquece de deixar também o seu like. A sua curtida. E é isso, gente. Tô muito feliz. Muito agradecida as meninas da Lepoá. Tá? Vou deixar o link do site delas aí na descrição. Vai lá, confere, dá uma olhada. E não esqueça de segui-las também lá no Instagram. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado muito, muito do vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí